Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília, onde daqui a pouquinho o ministro Gustavo Canuto vai receber parlamentares, representantes do Tribunal de Contas da União e governadores para a apresentação do Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens. Neste plano estão diagnósticos estrutural, jurídico, fundiário e ambiental das barragens que envolvem o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contras Secas, a CODEVASP, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e do extinto DENOS, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Serão verificadas 139 barragens em 14 estados. Na semana passada, o ministro Gustavo Canuto já havia determinado a verificação de 3.386 barragens que apresentam riscos até o final deste ano. Desse total, a fiscalização de 205 barragens de mineradoras será priorizada e deverá ser feita até junho. O ministro Gustavo Canuto, que também é presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pediu às entidades que verifiquem se terão pessoal em número suficiente para fazer as fiscalizações no prazo determinado. As instituições têm até a próxima semana para enviar esse levantamento até o Ministério do Desenvolvimento Regional. O levantamento vai ser então encaminhado ao Ministério da Economia, que vai avaliar o envio de servidores públicos para reforçar o efetivo de fiscalização das barragens. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro, em Tatiaia, onde o repórter Maurício de Almeida tem outras informações desta quarta-feira. Olá, Maurício, bom dia. Bom dia, eu sou Maurício de Almeida e falo ao vivo aqui do Parque Nacional de Tatiaia, que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, bem na divisa com Minas Gerais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está sendo aguardado aqui no Parque de Tatiaia. Ele vai assinar um contrato de concessão para exploração de serviços no Parque Nacional. É um contrato que tem a duração de 25 anos. A empresa que venceu essa licitação, a concorrência para administrar os serviços do Parque Nacional de Tatiaia, vai investir R$ 17 milhões em diversas melhorias para o parque. Essa empresa também vai explorar pontos comerciais, restaurantes e também vai ser responsável pela venda de ingressos aqui para o Parque Nacional de Tatiaia. O objetivo do governo federal com isso é melhorar a estrutura do parque, que é o primeiro parque nacional do país. Ele foi inaugurado em 1937 e abrange os estados do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. É um dos parques mais importantes do país. O ministro do Meio Ambiente acredita que com essa união de governo federal, com a iniciativa privada, o público vai acabar ganhando, já que os serviços prestados aqui no parque serão melhores. A cobertura completa desse evento, que vai acontecer aqui no Parque Nacional de Tatiaia, você acompanha nas redes sociais da NBR e também na TV NBR. Bom dia, Maurício. O presidente da República segue em um quarto da UTI, a Unidade de Terapia Intensiva, em regime semi-intensivo. Ele inspira cuidados e é monitorado pelos médicos, mas não na mesma intensidade que no pós-operatório. O último boletim médico divulgado pela equipe multidisciplinar que cuida de Jair Bolsonaro aqui no Hospital Albert Einstein, informa que ele teve melhora nas últimas 24 horas. Ele passou a ser monitorado também com um dreno para retirada de líquidos no abdômen e isso diminuiu muito a quantidade de líquidos no abdômen, que era uma preocupação da equipe médica. Ele está sem dor, sem febre e teve também aumento das atividades do intestino, que foi justamente o objeto dessa cirurgia. Por conta disso, o presidente passou a ingerir pequenas quantidades de líquidos, principalmente água, o que é considerado muito importante para a recuperação dele. Ele segue fazendo exercícios de fisioterapia motora, exercícios naquela espécie de bicicleta ergométrica que se acopla aos pés da cama e ele pode movimentar as pernas. Faz exercícios com halteres também, para fortalecimento dos braços e das pernas e muita fisioterapia respiratória, que é importante para a dissipação de líquidos. Nas próximas horas, nos próximos dias, é esperada a introdução de alimentos pastosos para que o presidente possa retomar de vez as atividades do intestino. Essas informações todas foram passadas pelo porta-voz da presidência da República, que deve dar uma nova entrevista coletiva hoje, por volta de 17 horas, e divulgar também um novo boletim médico. O Jair Bolsonaro utilizou agora há pouco as redes sociais para divulgar uma imagem dele despachando atos administrativos que foram tomados ontem à noite aqui no Hospital Albert Einstein. Nós vamos saber em breve que atos administrativos foram esses. Voltamos a qualquer momento aqui do hospital com mais informações a respeito do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.